Fala pessoal, Ricardo Macedo do Motografia, novamente aqui na oficina da Royal Field de Moema, foi só muito gente boa, pra fazer a revisão dos 15 mil da Meteor, essa bela máquina. Vamos lá, vou dar um feedback dos 15 mil. E como você já viu nos vídeos anteriores, pô, desci o Rastro Serpente com ela duas vezes, fui pra Serra do Rio do Rastro, mil quilômetros em um dia. Banco do Pedrinho, recomendo, banco bom pra caramba, Comfort. Escapamento da Costume, sem o catalisador, que ronco maravilhoso, muito 10. O Sirge da Costume tá de parabéns. E essa pintura fantástica aqui do Adriano, da Sunset Garage, S7G da Freguesia do O, olha que trabalho lindo. O pessoal fala, é adesivo? Não, é pintura. Então, todo esse trabalho aqui, esse trabalho de customização da tampa, Adriano, da S7G da Freguesia do O. E é lógico, o rack solo da Mechanics, deixa nesse estilo solo, no qual fui eu que projetei, estou vendendo, está no mercado livre. Beleza? Então, vamos lá. Antes do remap, ou da atualização, a moto já era muito boa, curtia bastante. Depois da atualização, a moto ficou redonda, mais ainda, inclusive econômica. Eu tô rodando aqui em São Paulo, aqui, quando eu rodo, eu saio da faixa de economia, do economy. Quando você acelera, aquele terminho que mostra que está dentro da faixa de autonomia, com o maior rendimento possível da moto. Eu sempre acelero acima. Eu tô fazendo de 30, aqui tem quilômetros por litro. Que mais? Quando eu vim fazer aqui a revisão dos 5 mil, foi a segunda de São Paulo fazer a revisão. Quando eu fazia os 10 mil, foi a primeira. E agora, dos 15 mil, também a primeira moto aqui de São Paulo, meteoro, fazer essa revisão. Eu só falo uma coisa, vocês aí, proprietários de meteoro, estão rodando pouco. Tem que botar essa moto na estrada, porque essa moto vai longe. O que eu falo aqui, como proprietário, não sou nenhum Yutoba, que fica falando baboseira pra pegar aí seguidores. Eu sou um proprietário, eu rodo com a moto, com todas as minhas motos. Vou dar um feedback, os 15 mil, essa moto aqui é redonda. A proposta dessa moto aqui, 350 unidades, 19.5, meu, vai além do que eu imaginava. Não é à toa que foi a mais vendida, ano passado, 2.200 motos, na lista das custas mais vendidas. Em segundo lugar, ficou Intercept, com 1.700. Só que essa lista é do ano. Essa moto aqui, 2.200 motos vendidas, foi em cinco meses. Que essa moto foi lançada no segundo semestre do ano passado. Então, é espetacular. Não estou ganhando nada da Royal Enfield. Aqui é só o proprietário. Falando aqui do ponto de vista sobre o Sabotó. Beleza? Bora rodar! Tchau, tchau, tchau.